É isso mesmo, Haroldo e a polícia aqui de Cacoal sempre trabalhando para trazer uma resposta à sociedade nas questões dos crimes realizados aqui no município. Desta vez não foi diferente. No início da tarde da última quinta-feira, uma motocicleta Honda Bis de cor vermelha foi furtada aqui na cidade e através de informações da população, os policiais conseguiram localizar essa motocicleta ali nas proximidades do bairro Paineiras. As características dos envolvidos, dos possíveis autores desse crime, também foram levantadas pelos policiais, policiais esses do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar e também do PATAMA, o Patrulhamento Tático Móvel. No início da noite, os policiais realizando diligências no município conseguiram localizar um desses suspeitos, que inclusive estava ali nas proximidades da Guarda Mirim. Já o segundo autor do crime foi localizado no bairro Novo Cacoal. Os policiais então conduziram esses dois suspeitos à Delegacia de Polícia Civil. Inclusive com eles foi apreendida uma arma de fogo, ela que estava municiada e também foi recolhida até a Delegacia. Uma motocicleta também que estava em posse desses suspeitos também foi conduzida à Delegacia e está apreendida. E um deles foi identificado justamente pelo vulgo Rouba Sena. Ele que é do município de Presidente Médio e tem uma ficha criminal muito extensa. Esse trabalho aí foi realizado de forma integrada entre o Núcleo de Inteligência e também o PATAMA. É mais um resultado que a polícia traz à sociedade de elucidações de crimes de furto, roubo, tráfico de drogas, que também foi realizado aqui no município de Cacoal. E também essa questão da retirada de armas de fogo de circulação aqui no município de Cacoal. Esses suspeitos foram flagranteados pelo crime de furto e também pelo porte de arma de fogo ilegal. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. E aí 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 E aí